Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui ao canal. Hoje é sexta-feira e mais um vídeo aí para vocês. Tudo bem com vocês? Se você chegou agora, não conhecia o canal, tá gostando? Aproveita para se inscrever, a gente aborda aqui e conversa, interage, troca as experiências em relação a doenças autoimune, provavelmente as reumáticas, tá? E como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o vídeo é sobre a artrite e as doenças intestinais. Se eu não me engano, acho que é a primeira vez que eu falo sobre esse vídeo aqui no canal. Então, assiste o vídeo detalhado, sossegadinho. Aí no final eu volto para a gente conversar um pouquinho mais. Então, vamos lá? Artrite e doenças intestinais. Bem-vindo ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Fica com o vídeo. Diarreia prolongada, que não melhora com pulso ou sangramento nas fezes, pode ser um sinal de uma doença inflamatória intestinal, a qual se caracteriza por feridas e vermelhidão no intestino. Há muito tempo, sabe-se da relação entre as doenças inflamatórias intestinais e artrite e o sintoma articular é o sintoma fora do intestino, que é mais frequente. Artrite das doenças inflamatórias intestinais pode ser muito semelhante a outros tipos de artrite. Por isso, muitas vezes, pode ser difícil realizar o diagnóstico correto. Pacientes que têm doença inflamatória intestinal e que apresentam artrite ou até mesmo pacientes que possuem artrite e sintomas intestinais devem passar por uma avaliação especializada. Algumas vezes, os sintomas articulares ocorrem antes dos sintomas intestinais. Algumas doenças articulares são típicas de quem tem doenças inflamatórias intestinais, artrite e inflamações ou artragias, que são dores articulares, sendo que as dores podem ocorrer em até 40% e 50% dos pacientes com essas doenças intestinais. A maioria dos pacientes, em até 70%, tem artrite periférica, atingindo menos que cinco articulações, principalmente as grandes articulações, como joelhos, tornozelos, cotovelos e quadris. A dor pode se apresentar com inchaço no edema articular, com irradiação de uma articulação para outra, podendo durar anos sem ser corretamente diagnosticada e ser confundida até com outras causas de artrite. Um outro tipo de artrite, artrite simétrica, ou seja, igual de um lado do corpo em relação ao outro, pode ocorrer em minoria de pacientes e similar a artrite hematóide, por exemplo, ao atingir as juntas das mãos, principalmente. Por fim, um terceiro tipo é a artrite da coluna, semelhante a espondilite anculizante, causando a artrite das articulações, no caso as sacrolíacas também, né? E também tem a artrite de doenças de Crohn e a de retocolite ulcerativa. Apesar da semelhança entre as artrites das duas condições, a artrite da doença de Crohn é muito mais comum, principalmente em pacientes com inflamação do colo, que é o intestino grosso. Mas por que algumas doenças inflamatórias intestinais causam artrite? Provavelmente, um componente genético associado a um componente de inflamação se sobrepõe e causam a artrite. É bem estranho, mas acontece. O intestino inflamado faz com que o sistema imune fique exposto em várias partículas estranhas que pode ativar a inflamação nas articulações. Aí você pergunta, Renata, como que é o tratamento? Gente, o tratamento deve ser realizado pelo reumatologista também, juntamente com o especialista em doenças inflamatórias intestinais. Os medicamentos biológicos e os anti-inflamatórios têm se mostrado efetivos no controle dos sintomas articulares. E lembre sempre que pacientes com doenças inflamatórias intestinais não podem usar anti-inflamatórios, com risco de piora da sua doença intestinal, o que se contrapõe ao caso da espondilite anculizante sem doença inflamatória intestinal, na qual a pedra fundamental do tratamento é o anti-inflamatório. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe um like e até o próximo. Artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau. E aí, gente? Gostaram do vídeo? Bem interessante, né? Bom, se tiver mais alguma dúvida, deixe nos comentários, vamos interagir bastante, tá? É lá no Instagram, tem algumas pessoas pedindo também no direct. Se você tem o Instagram, já tem a habilidade de acessar o Instagram, vai lá também fazer parte. Tem alguns posts que eu coloco lá, tá? Às vezes, algum post meu mesmo, pessoal. É bem interessante, tá? E também tem a nossa página no Facebook, tem o nosso grupo também. E agora a gente tá no Twitter, tá? Gente, algumas pessoas estão perguntando em relação ao grupo no WhatsApp. Tô estudando isso ainda, gente. Porque, como é no WhatsApp, vai ter muita gente perguntando, vai vir muitas mensagens. Então, eu quero estar também interagindo com vocês. Então, eu tô estudando bem pra gente poder compartilhar junto, tá? Mas, ainda tá, 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 tá em, 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 como que eu vou dizer? Eu tô analisando. Mas, é quase certeza que eu vou fazer, tá, gente? Bom, quero mandar um beijo, um abraço pra Dona Fran. Beijo, Dona Fran. Só tá tudo bem com a senhora. Ela colocou aqui, ó. Bom dia, Renata. Acho que ela, ela... Tá, foi no último vídeo. Bom dia, Dona Fran. Ela falou parabéns por essas informações preciosas. Preciosas pra nós. Deus continue te iluminando. Você, gratidão. Abraço, amiga. Beijo pra senhora. Tá tudo bem? Melhorou da inflamação? A senhora tava falando, né? Que tava bem inflamada. Marqueja bem. Deixa a gente a par aqui, tá? Não some. Beijo. Fica com Deus. Um grande abraço pro Carlos França e pra esposa dele, a Milena. Oi, Milena. Beijo pra você. Tá tudo bem? Um abração, Carlos França. Ainda bem que tá tudo bem contigo, tá? Fico muito contente que vocês interagem, gente. É tão legal conversar assim, né? Porque muita gente fala, ah, por que você não responde diretamente lá na pergunta? Eu gosto de responder assim, ó. Tá? Gente, sabe que eu tava com uns planos aqui? Assim que o canal crescer um pouquinho mais, eu começar pelo menos uma vez na semana fazer ao vivo, sabe? A gente conversar, tira dúvida. O que vocês acham? Legal, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Depois eu vou ver e só analisar bem. Tá bom? Que bacana, né? Uma vez na semana fazer ao vivo pra gente conversar, né? Deixa eu ver mais aqui pra me terminar o vídeo. Gente, quero mandar um abraço pra Simone, Simone Beatriz Rosa Rosa. Beijo, Simone. Como que você tá? Que ela tinha comentado na outra, acho que num outro vídeo, que ela tava com zumbido no ouvido, né? Que ela ia passar no otorrino. Passou? Como que tá? Depois você deixa aqui nos comentários como você tá, meu amor. Beijo pra você. Um beijo pra Vivi. Beijo, Vivi. Que ela comentou no outro vídeo que ela tava com as manchas roxas também. Tá? Como que você tá? Tudo bem? A Ângela Cristina, que ela tava em crise. Melhorou, Ângela? Comenta aqui pra gente se você melhorou. Tá, meu amor? Como que você tá? Tá melhor? Eu quero mandar um beijo também pra minha querida amiga Seca, Soares Seca. Tá tudo bem? Ela tinha comentado outra vez, né? Que ela foi diagnosticada com catarata no olho, com a pressão alta no olho, né? E... E tava com um problema aí no pulmão. Como é que você tá, meu amor? Você melhorou? Tá tudo legal? Depois você deixa aqui nos comentários como que você tá. Tá bom? Beijo pra você. Esqueça não, tá, gente? Esqueça não. Um beijo pra minha amiga Clarice Cabral. Clarice, tá tudo bem? Tudo legal? Tudo bacana? Beijo pra você. Beijo pra Marilene também. Marilene, tudo bem? Como que você tá? Deixa aqui nos comentários como é que vocês estão, gente. E é isso aí. Vou finalizando o vídeo aqui. Muito contente por todos vocês. Deixo aqui, eu quero mandar... Dar um beijo pra mais novos inscritos que chegou aqui no canal, tá? Só vou finalizar aqui, mandar um abraço, um beijo de boas-vindas ao canal. Pro pessoal aí que tá chegando agora. Deixa eu só pegar o nome deles que eu deixei anotado aqui. Um abraço pro nosso amigo que chegou aí. É o Luiz Cardoso. Bem-vindo, Luiz Cardoso. Seja bem-vindo ao canal. A Juliana Cristina. Bem-vindo, Juliana. A Luzinete Silva. Bem-vindo, Luzinete. Tá tudo bem contigo, Luzinete? Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Eu acho que não. Respondei mais alguns. Sejam todos... Tem muitos outros, tá, gente? É que eu tô... Eu tô pegando só alguns aqui aleatoriamente. É... A Luzinete. Já falei oi pra Luzinete, né? Luzinete. E... E... E é isso, gente. Deixa eu só... Gente, deixa eu só falar aqui a respeito. Que eu não tinha lido todo o... O que a nossa amiga Rosana Antunes tava perguntando. Rosana, desculpa. Eu não consegui ler tudo. Tinha uma parte que tava apagada e eu não consegui. Ela tá falando aqui. É... Tá falando que ela tem aqui todos os sintomas da fibra. Transtorno de humor. Tratamento de nique unha. E agora mais doença autoimune. Edemas. Dois generalizadas nas articulações. Olhos vermelhos com ar densa. Enfim. Também vou fazer perícia no INSS. Estou desempregada, mas dentro da carência. Infelizmente, também fui dispensada por estar doente em 2018. Alguma dica sobre qual será meu diagnóstico do INSS? Beijo. Fique com Deus. Beijo. Rosana. É... Se você já tá dentro da carência, força aí que tudo vai dar certo. Viu, Rosana? É muita sacanagem, né? A pessoa mandar o funcionário embora. Quando o funcionário é dedicado, aí a pessoa tá doente e manda embora. Deve eu colocar na justiça. Porque se você tá lá... É... Fichar tudo bonitinho, a pessoa manda você embora. Que isso, gente. Não esquece de levar todos os laudos, todos os exames. Pede um laudo novo pro seu médico. Doutor, coloca aqui que eu tô incapacitada geral. Geral. Porque conta muito os laudos. Tá, Rosana? Laudo, receitas. Pega tudo. Tudo que você manda. E o importante é a sua carteira de trabalho. Tá? Mesmo que você esteja desempregada, é bom levar. E você fala pro perito que você começou a ficar incapaz no seu trabalho. Isso conta muito. Tá, Rosana? Depois você me conta. Vai dar tudo certo. Força. Fé. Eu consigo fazer isso com o dedo. Ai. Figuinha. Fé. Fé. Vai dar tudo certo. Depois você conta pra gente, meu amor. Fica com Deus. Obrigada, tá? Desculpa eu não ter lido todo o final. Eu tava apagada. No outro lado eu tive que abrir aqui o e-mail pra me ler. Tá? Beijo. Fica com Deus, tá? Obrigada pelo carinho e pela confiança. Força aí. Depois você conta pra gente. É isso aí, gente. Segunda-feira eu volto, você tem um compromisso comigo. Segunda, quarta e sexta. Tá? Com planos aí de quem sabe uma vez por semana fazer ao vivo. O que vocês acham, gente? Tô aí estudando a ideia também, tá? Também uma vez na semana aí. Tá fazendo ao vivo pra gente bater papo e interagir. Ao vivo, né? Que chique, né? Fiquem com Deus. Deixe aqui a sua opinião nos comentários. Seja ela qual for. Muito bem-vindo aos novos inscritos. Tem outros mais, mas é porque a lista tá bem grande, né? Só pra não falar todo mundo, gente. Mas sejam muito bem-vindos. Espero muito que o canal ajude muito vocês. Compartilhe as experiências, as dúvidas e as dicas de vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da munhequeira. A moça tava pedindo pra mim também. Lá no Instagram. É onde eu comprei. Entrega na sua casa, gente. Aqui daqui é super baratinho. Acho que é 39. Confia. Pode confiar que entrega na sua casa, tá? A gente que tem esses problemas de locomoção e ficar andando pra cima e pra baixo não tá certo, não. Fica caindo como uma louca, né? E é isso. Eu vou deixar também de novo o link do e-book lá dos detox que eu tomo. Por enquanto eu já perdi 4,5 kg. Tá? Ajuda bastante. Deixa você, ó, bem animado. Bem, bem disposto. Aconselho, hein? Vai na minha ideia que vocês vão conseguir. Tô brincando. A gente tem que interagir. Fiquem com Deus. Papai do céu abençoe todos vocês. E segunda-feira eu volto. Com mais um vídeo. Beijo. Até o próximo artrite. Tinha matagem muito além da junta. Fui, hein? Nossa. Tinha matagem muito além da junta. 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 Legenda por Sônia Ruberti